Música Aí dona Neuza, ó Começando a sair a ponte sobre o nosso rio Oriponã O rio tá cheio demais Acabemos de chegar aqui na beira da água Seguimos pra frente ali Aqui é a estrada que vai pro seu bastião Rio Oriponã Depois de mais de 60 anos Resolveram fazer uma ponte Aí os pilares As bases Fazer a ponte tá pronta Lugar do espião trabalhar ali embaixo Montando os pilar Olha como é que tá cheio Cheio no mundo Esse é o nosso rio Oriponã Uns 300 metros de largura E vai ficar altinha do rio, tá? E quando enche ela encosta nessa de madeira aqui Essa é de madeira onde eu tô em cima dela Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!